Quarta ala, você viu ali o sabor da feijoada e agora retoma a passarela do samba a bateria da mocidade amazonense Que bom o sabor de feijoada, né Nelson? Que bom Vamos conferir o ritmo da verde e branco de Vicente de Carvalho Você viu a polpa, Levi Herreira Ela que é a rainha de baterias da mocidade amazonense Aí no detalhe agora o Ricardo Jacaré Aí a Levi Herreira Vicente de Geração Toma o time, toma o time A rainha vem pra ser feliz de novo E agora Deixa que zumba que eu vou Em verde e branco Passando agora aqui também Bem pertinho da nossa cabine Nós vamos sentindo toda a vibração Dessa maravilhosa bateria Que é da mocidade amazonense Então vamos mergulhar lá no meio da bateria Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Eu sou dentro sim Sou mais um filho desse chão De mamãe acolhedora Se você não é promissora Alcine O que os olhos não virão Perdi o meu coração O sardo forte O sago de um guerreiro E de fato e de direito É o dono da Sou ina, sou ina, sou ina Eu sou de natureza abençoada Durante o misterioso Que já foi minha morada Eu sou ina, sou ina Vou, eu sou ina É boa no ar Vizem